E pega 193 mil. Olha só, e o estado de São Paulo que nos últimos 20 anos não põe nada. A história da saúde, Emílio, eu tenho que falar aqui. O Tarcísio não tá dando nada pra você. Não, não, o Tarcísio agora é minha. É a nova... A salvação. A salvação da pátria. Ó, Tarcísio. Ó, Tarcísio. Porra, Tarcísio. O Tarcísio é a minha nova esperança pra ter uma luz no fundo do túnel. Mas qual o interesse de não repassar? É o seguinte. Nós estamos no ar já? Esse... Estamos no ar. Isso aqui entra direto, assim? Entra direto, aqui não para. Isso aqui é... É um salário e várias minhas. É um salário e isso aqui vai no YouTube, vai na TV. Grava a gente em casa. É o seguinte, ele recebe gente do Brasil inteiro. 27 estados. E vou dizer mais pra vocês. A família, a família fica lá aqui em Barrete. Vai a família, tem um apartamento pra família, fica acompanhando o cara do Brasil inteiro. E ele recebe o Brasil inteiro. Da estrutura, né? Quando vai o paciente. 5.600 pacientes fora do hospital, que vieram de 27 estados, de 2.700 municípios. Não tem nada. Você vai por aí, não tem nada. Nos últimos 60 anos, é o pró pra vocês. Só o Serra fez o ICESP aqui. O Serra fez... Eu interferi muito pra ele fazer o ICESP, mas eu queria falar duas virtudes, assim, que é importantíssimo pra ver a hora que mudou a saúde no país, mas que falta muito a mudar. Uma foi o Serra, quando estabeleceu lei de responsabilidade fiscal na obrigatoriedade do pagamento dentro do exercício, dentro do prazo legal. Quando colocou a Anvisa que todos remédio nacional, todos eram falsificados do câncer. E o povo... Você não tem ideia, a gravidade desse país ainda... O livro, parabéns pelo trabalho, pelo livro, e você tem dados e experiência que comprovam vários crimes. Muitos crimes. E você já chegou a entrar com a ação no Ministério Público, falar com as autoridades que são crimes e as pessoas precisam pagar por isso. Mas deixa eu te explicar. O que a gente tem que fazer é uma nova consciência. Quando vocês lerem o livro, eu espero que vocês possam ler o livro, que eu acho que vocês têm muito mais força de saber qual segmento. Nós temos que fazer um alerta na sociedade. Toda sociedade, a maioria cristã, ela tem que ter noção do porquê que existe o problema, onde está o problema, pra ela poder nos ajudar. Porque senão fica uma coisa muito leviana, fica... Não adianta eu falar, eu levar balança, eu fazer prova sozinho. Eu sou uma... Você entendeu? É nisso que eu quero perguntar pro senhor. Se eu vou pensar como um administrador, por exemplo, do governo. Pô, quanto mais hospitais igual ao senhor, mais idealizadores como o senhor, vai custar mais barato pra mim. Porque eu tenho certeza que o repasse pode ser muito mais barato do que eu vou gastar na minha rede de saúde. Qual o interesse, então, do governo? Por que que não é repassado? Por que que eles não querem esse tipo de trabalho do senhor, inchado, pra aliviar o outro lado? Mas existe uma... Não é só eu, eu tenho que dizer, pra você entender. Você pega hoje, por exemplo, 70% dos serviços públicos, 70% dos serviços filantrópicos no Brasil, tá sendo administrado dos serviços filantrópicos na Igreja Católica. É um carisma dela. E ela tem uma gestão exemplar. Os serviços dela, você pega aí, São Camilo, Frei Hans, Frei Francisco, você pega várias obras. Todas essas obras filantrópicas cristãs têm virtudes de ser 100% honestas no custo, no gasto, no procedimento. Mas o financiamento do SUS tá congelado há 20 anos. Então, eles vão abrindo mais espaço pra convênio, eu sou puro sangue, só 100% SUS. E abre espaço pra convênio e diminui o espaço do SUS. Porque o SUS não paga nada, o SUS tá aí no balanço, ele paga 20% de quanto custa meu tratamento. Então, eu não tenho... é pra não ir pelo SUS, entendeu? Então, quem sai perdendo isso? Quem... a maioria que vai pros convênios tem... acha uma solução. Mas o que fica no SUS morre nas filas. Eu fiz um levantamento agora no Nordeste, tô construindo um hospital na história familiar minha, que você vai ler o livro. E é uma história linda. Minha bisavó fez o primeiro hospital do interior de Sergipe em 1919, minha bisavó. Ela tinha... saiu 11 filhos da casa dela, ela pôs 11 doentes na casa dela, no lugar dos filhos. A mulher mais rica da cidade. Então, isso é um DNA que eu tenho, familiar. A história do meu avô, formado e doutorado no Rio de Janeiro, só atendeu público. Meu pai, formado na USP, só atendeu público, nunca recebeu uma consulta. Então, nós temos um DNA e conhecemos profundamente o que a medicina do dinheiro favorece. Ela precisa da desgraça da saúde pública pra ela ter mais cliente. Ela não suporta... os 20% pra essa demanda de convênio é pouco. Vai ter cura, nada, então, pra um monte de doença. Então, agora eu vou te dar dois exemplos críticos que eu faço aqui no livro. Muito sério, Emílio. O primeiro, existe um financiamento lá do tempo do... daquele presidente, o Tupete, como é que se chama? O Itamar. O Itamar. E vem crescendo esse... chama Proade. Os cinco hospitais mais ricos de São Paulo e o mais rico do Rio Grande do Sul pegam 2 bilhões de impôs de renda que eles tinham de recolher, fazem um projeto de cunho próprio pra melhorar e equipar mais e fazer tudo crescer no serviço dele, mas atende 100% SUS. Não, 100% privado. A não bastando isso, no governo Lula, ele me chamou quando o Zelencar estava doente, eu e o Padilha, pra começar a história de fazer o Proade, um serviço pra equipar os hospitais públicos na tecnologia mais avançada, do tratamento muito atrasado, de bomba de cobalto, de mil coisas erradas que faziam no serviço público. Só quando vai fazer a regulamentação do serviço, os hospitais que cuidam dos reis, que cuidam dos presidentes, os inteligentes, foram lá e puseram só pra investimento. Então, eles compram tudo que nós... Eu comprei PET-CT, comprei robô, tem dois robôs, tem... Mas depois não podia custear. Mas porque quem regulamentou a lei, eles compram, eles têm todo o dinheiro do imposto de renda deles, aí ele vai no seu imposto de renda, compra todo o aparelho que está no hospital dele, leva pro aparelho e só cobra 100% particular, e me deixou eu com um abacaxi desse tamanho. Que coisa, hein? E essas leis eu denunciei na Veja, isso no entrada do Bolsonaro, mostrei pro Bolsonaro, levei ele no hospital, falei, tá vendo esse aparelho aqui de 5 milhões de dólares? Esse aparelho aqui, eles compraram com o mesmo dinheiro meu, não deixaram eu pôr a gasolina e pagar o motorista, e eles cobram 100% particular, você tem que cortar isso, pra encurtar. Eles têm todo o benefício, a medicina privada da elite tem todo o benefício de financiamento, como é que chama? Que você subsídio, e são bilhões, e concorre comigo que eu sou zero, e não deixa, e me castram. Então, o problema, Emílio, é muito maior do que nós estamos falando. O problema é muito grande. É muito grande. A guerra tem que ser quando nós mudamos a consciência. Nós temos que mudar a consciência dos novos políticos, numa geração que tem aí pra vir, e eu tenho uma confiança absoluta. Tem um homem que é ícone no Brasil, que não existiu nenhum homem, que ainda fez, não serve nem pra desamarrar o cadastro dele no pé, que fez pela saúde, chama Zé Serra. Nenhum homem. Mas tudo que existia de honesto na saúde, foi ele que fez. Mas tudo que seria, foi ele que fez. Obrigado.